Shampoo caseiro sem química que alisa e desmaia o cabelo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago pra vocês um shampoo que alisa caseiro, super fácil e sem gastar quase nada e sem química. Esse shampoo é um redutor de volume caseiro que alisa os cabelos gradativamente, sem gastar quase nada e acaba com o frizz e reduz os volumes. Define e hidrata os cabelos cacheados, ondulados, lisos e crespos. A dica rapidinha de como alisar os cabelos em casa sem gastar quase nada e sem formal e nem químicas é uma progressiva caseira de efeito gradativo. Ter o cabelo bonito e bem tratado sempre foi sinônimo de beleza. Estamos constantemente em busca de produtos naturais que realçam a beleza natural, sem precisar recorrer a produtos químicos. Este é um shampoo 100% natural que alisa os cabelos e elimina o frizz. Você vai precisar de 100ml de shampoo hidratante da sua preferência. 3 colheres de sopa de leite de coco. O leite de coco reduz o volume, alinha os fios, dá brilho. Você vai precisar de 1 colher de chá de glicerina. A glicerina hidrata e alinha as cutículas. Você vai precisar de 1 colher de chá de Bepantol. O Bepantol hidrata e fortalece os fios. E também de 3 gotas de óleo de jojoba. Óleo de jojoba possui ação humectante, lubrificante, emoliente e restauradora, de modo que nutre, amacia e restaura os fios em profundidade. Misture todos os ingredientes num frasco de shampoo. Você pode usar de 2 a 3 vezes por semana. Essa receita pode ficar até 20 dias dentro da geladeira. Bom gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.